E pronto pessoal, tudo bom com vocês, gente, mais um vídeo aqui no canal, gente, nesse momento é que é meia noite, então gente, se vocês não estão assistindo esse vídeo agora, se vocês estão assistindo lá em terça, tudo bem, mas o carro novo veio, ele tá aqui em cima, se vocês querem ver ele, é um carro, é, é um milhão, não, porque a cara do carro não, não, mentira, é um milhão, porque é habilidade especial, e se vocês querem ver, um, dois, três, e vai, tá vendo, tá vendo, olha, 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 no Facebook, chegando a 2 bilhões de visitas, é uma ambulância, não é apenas muito rápido, mas salta para uma marca, Nossa, se você tentar ali, quando você tá vendo, você vai recuperar a vida, parece que, ô, 2 bilhões acontece, acontece na quarta-feira ou na quinta, vamos mantê-lo, então gente, novo carro, veio, 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 Esse aqui é o carro, e a habilidade dele é... curar as pessoas, e se vocês verem o mapa, o mapa, ele tá bem diferente, o mapa tá mais escuro, se vocês perceberem, O que que é aquilo, mano, tem um círculo ali, ó, não sei se vocês conseguem ver, olha isso, o mapa tá mais escuro, só que eles não vão postar foto com o Fulcão, né, porque os caras não é louco, então, mas tá, 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 eles já tiraram a foto pra você ser ali, morrendo, coitado, Mas olha o mapa, ele tá muito escuro, bem, não, muito escuro não, tá mais escuro, e, ah, vocês sabem que não vai vir, ah, o, 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 o Fulcão, mas, o que que é aquilo, círculo lá em cima, onde tem um helicóptero, mano, Então, gente, o novo Fulcão está aqui, e, com certeza, é um milhão ou não, não sei onde que ele vai ficar, é, ele pode ficar na hora de um milhão, se ele for um milhão, ou ele pode ficar aí na base, aí, na opção aí, porque ele tá bem aqui, né, aqui é eles, tipo, chamando, Tipo, se seu amigo tiver em perigo, mano, nossa, animação, nossa, tira o break, é mais pra você fazer historinha, animações, essas coisas, e, então, ó, veio o novo carro, não, é no Twitter, tá, não veio o novo carro, não tinha feito, Eu falei que ia vir o novo carro, mas ele está aqui, ele, ó, é uma ambulância, não é apenas muito rápido, então, ela é, ela é rápido, e, muito rápido, mais alta, para a marca, ter cura, 10, tá, tipo, cada segundo, cada segundo, é 10 pontos de vida, Então, se você ficar lá, não, ia falar um minuto, é, acho que se ficar um minuto na ambulância, sua vida vai estar cheia, se não for ali, pelos meus cálculos, se você ficar um minuto ali, sentado, Nossa, mano, vamos ver os comentários, vamos, se vocês não, eu vou postar esse vídeo agora, O, 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 o youtuber que falou, quanto custa isso? Tá aqui, falando, ó, 10 pontos, 10, 10 de vida, e, ele tá ao vivo, tá, e, para você ser morreu, ele morreu, então, Ele morreu Não, meia não Porque ali tá falando 10 É uma ambulância, mas... Que que é isso? É, todo mundo tá falando dele Porque ele tava sendo live agora Se vocês não viram Então é uma ambulância 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 Ambulância, ela vai curar 10 de vida Por segundo Entendeu? Então gente, o Fulcão vai vir Então eles estão postando um pouquinho Um pouquinho Então coisas que vai vir Uma coisa nova na loja Que eles falaram Um novo spoiler É, uma coisa nova aqui Não sei se vai ter Temos algumas surpresas na loja Então, loja Spoiler Fulcão E... Ambulância Que que falta mais? Que que falta? O evento Que que será que a gente vai conseguir no evento? Será que... Não, não é o spoiler O que será que a gente vai conseguir no evento? Não, não é o spoiler Se não ele se falou No spoiler você vai conseguir um spoiler Não No evento você vai conseguir um spoiler Não sei Mas olha Ó, ó Ambulância Se você quiser ver como que ela é E o mapa aqui não é de outono Oxi Ó, esse mapa aqui não é de outono E aqui é de outono Bugadão Ó Não, outono Outono Não Sim Não Sim Mas vai sempre que eles tiraram essa foto Eu aposto Que faz tempo Só que eles não postaram Porque eles não vão postar tudo de uma vez Senão fica chato a atualização Então, gente Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui E... Então Então, foi isso Tomara que vocês tenham gostado Deixe o like Se você está vendo o canal Compartilha com seus amigos Estamos quantos inscritos? 300? Quase 10? 10? Falta mais um aí Então Gente Foi isso Tomara que vocês tenham gostado Deixe o like Se você está vendo o canal Compartilha com seus amigos Se você quiser saber mais a atualização Fala com seus amigos Se inscreve aí no canal Porque eu vou trazer a atualização Tudo em primeira mão Então A atualização É o... Não É Vou trazer tudo Tudo em primeira mão Então Foi isso Tomara que vocês tenham gostado E Tchau Fui Mano Esse carro aqui está chegando, hein Vai ser top Então A gente não sabe Quantos que é Acho que ele podia falar Aqui Mas Foi isso E Fui Fui